Lewis Hamilton é oficialmente piloto da Ferrari, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Em anúncio feito agora há pouco, estou falando aqui à tarde, no caso, desse dia 1º de fevereiro, Lewis Hamilton está oficialmente contratado pela Ferrari, confirmando aquele rumor fortíssimo que trouxe para vocês pela manhã. Então se você já quiser adquirir alguma camisa aí do Hamilton, da Mercedes ou da Ferrari, fica atento, entra aí no link do Paddock BR, porque você vai ter sim camiseta do Hamilton na Ferrari, muito em breve, não perca essa oportunidade, e tem de todas as equipes e todos os pilotos lá, então entre com o link na descrição, cupom Ressaca F1, tem desconto e frete grátis também. E aí você aproveita, entra na Amazon, compra livros muito bons de Fórmula 1, best-sellers, também itens decorativos, e tem também a Instant Gaming, nossa parceira de jogos e gift cards, grandes lançamentos agora, nesse finalzinho de mês, nós temos o Horizon Forbidden West e o Tekken 8, então dá uma olhada também para você não perder nada. Mas por que o rumor dessa vez era diferente dos demais antes da gente adentrar nos pormenores sobre Hamilton na Ferrari? Geralmente, quando tem um rumor, e eu trago aqui para vocês se é forte, se é um rumor fraco, se tem a ver, não tem a ver, geralmente os humores seguem um padrão. Um portal X posta notícia, e aí os outros portais grandes sempre falam, olha, de acordo com o fulano, está rolando tal coisa, ou até mesmo com o próprio Hamilton, quantas vezes já não vimos a especulação de que o Hamilton estaria na Ferrari? E sempre era a mesma coisa, um portal italiano chegava, falava, Hamilton está negociando com a Ferrari, Hamilton conversou com o chefe da Ferrari, com o presidente da Ferrari, inclusive isso foi confirmado pelo Hamilton há algum tempo. Então são humores que tinham seu fundinho de verdade, mas nunca tinham uma força efetivamente. A diferença desse agora, e que é onde a gente começa a identificar que é verdade e tudo mais, é que vários grandes jornalistas e portais estavam já falando, olha, eu estou apurando e realmente está sendo dito que é verdade. Então vários jornalistas, eu citei aqui hoje mais cedo o Joe Soward, o Chris Madeline, você teve a AutoSport, você teve a Motorsport, você teve uma galera indo apurar a informação, que surgiu também na Itália, e conforme eles foram apurando, eles foram falando, olha, as minhas fontes estão dizendo que sim, o Hamilton está assinando com a Ferrari, sim, está acontecendo essa transferência. E aí aos poucos mais informações foram chegando. Quais informações são essas? A Mercedes marcou uma reunião agora para o período da tarde, a reunião foi por volta ali de 11h30 da manhã aqui no Brasil, lá obviamente já era tarde, e o Toto Wolff não estava no local, porque ele teria sido pego de surpresa com a notícia, o Toto Wolff teria ficado sabendo ontem, através de uma ligação, uma mensagem, alguma coisa assim do Hamilton, então não teve uma conversa pessoal entre Hamilton e Wolff. E aí o Wolff está em viagem, está em Milão, parece, pelo que eu vi, e ele participou através de videoconferência em uma reunião em que juntou toda a fábrica da Mercedes para anunciar que Hamilton estaria indo para a Ferrari. Essa reunião teria durado cerca de 10 minutos, de acordo com a repórter da Sky Sports, que agora me fugiu verdadeiramente o nome dela, perdão, e ela falou que ela estava lá do lado de fora da fábrica, falou que durou cerca de 10 minutos essa reunião. Também tem um detalhe interessante, há dois dias a Ferrari havia feito uma ação com o patrocinador, anunciando seu novo patrocinador de cerveja, e dentre alguns itens que estavam na tela, tinha um carrinho ali vermelho com o número 44. 44, ninguém deu bola na hora, não virou assunto nas mídias sociais nem nada, porque aquele carrinho vermelho é sim da Ferrari de 1955 do número 44. Então ninguém deu bola porque o piloto tinha o número 44, era o Maurício, alguma coisa, acho que era assim o nome dele, então ninguém deu bola, ninguém fez essa associação com o Hamilton. Só que aí você tem, dois dias depois, esse anúncio do Hamilton na Ferrari. Outra coisa que o pessoal está falando muito é que é uma cortina de fumaça para tirar o foco da Andretti, e claro, tirou o foco mesmo. Ninguém está falando de Andretti, ninguém está falando da Haas, que vai anunciar seu carro, vai mostrar seu carro, sua pintura no dia 2 agora. Ninguém está falando dessas coisas, só que eu acho que muito mais provável não é que a Ferrari fez um acordo com a Fon e Mercedes e Hamilton para poder sufocar a questão da Andretti, eu acho que foi o contrário. A Fon sabendo que o Hamilton estava assinando com a Ferrari, porque a Fon vai ficar sabendo desse tipo de coisa, já que ela gerencia a Fórmula 1 ali em questão de direitos, de imagem, um monte de coisa, sabendo que o Hamilton está indo para a Ferrari, eles devem ter pensado, bom, se a gente então anunciar o negócio da Andretti agora, vai ter um pequeno burburinho ali durante um tempo, mas em menos de 24 horas nós já vamos ter aí o Hamilton tomando conta. Então eu acho que foi o contrário, eu acho que a Fon é que se utilizou dessa circunstância para poder abafar o caso Andretti. Inclusive seria mais inteligente ainda se eles tivessem anunciado isso hoje. Imagina, eles anunciam hoje a passar batido, ninguém ia falar de Andretti basicamente. Mas enfim, esses são os dados que nós temos, que estão sendo dito aí com muita força sobre essa contratação do Lewis Hamilton. Mas então, para a Ferrari é bom ou é ruim? Para o Hamilton é bom ou é ruim? Bom, não preciso nem dizer. Ferrari e Mercedes estão basicamente no mesmo nível nas últimas duas temporadas, provavelmente nesse ano vão ficar também mais ou menos ali parelhos. E o Hamilton é o maior piloto da história, você pode não achar ele o melhor, tudo bem, isso aí é subjetivo. Mas ele é o maior, é o que tem mais vitórias, é o que tem mais pôdeos, é o que tem mais pódios, está empatado em títulos com Schumacher, aquela coisa toda. Então o maior piloto ir para a maior equipe gera um burburinho gigantesco e é um sonho, eu acredito que de todo piloto, pilotar pela Ferrari. Por mais que Hamilton tenha falado que queria terminar na Mercedes, aquela coisa toda, é o sonho de todo piloto. Dito isso, o que acontece? Nós temos então o cenário em que Hamilton pode fazer história ganhando um título com a Ferrari, a Ferrari não ganha desde 2007 um título de pilotos, e pode encerrar a carreira com oito títulos aí, ou quem sabe nove, enfim, tendo títulos por três equipes diferentes. Vale lembrar que o Fanjo é o cara que ganhou mais títulos por equipes diferentes, ele ganhou cinco títulos, sendo por quatro equipes diferentes. Então o Hamilton estaria caminhando para fazer história mesmo. Ele já é histórico em vários aspectos, mas ele estaria colocando o nome dele em outra lista muito seleta de pilotos que conseguiram títulos com três equipes diferentes. Realmente seria absurdo, seria completamente fora do normal. Para a Ferrari ganha muito em marketing, ganha muito em apelo comercial, você deve ter acompanhado aí nas redes sociais que as ações da Ferrari já subiram cerca de 10%, a gente está falando aí de bilhões de euros, ok, esses 10%, e é óbvio que o caso Hamilton tem um impacto muito grande. É o único impacto desses 10%? Não, mas é curioso que justo no dia em que começa o humor ali mais forte, esse anúncio, tem um anúncio, aí sobe 10%, é óbvio que você está tendo uma valorização que vai ser temporária, é natural, as pessoas tendem a fazer esse tipo de movimentação de mercado mesmo, é normal, aí daqui a um tempo, daqui a uns dias, volta ao normal. Mas ter o Hamilton na Ferrari é o supra sumo do marketing, é tudo aquilo que Ferrari gostaria e também a marca Lewis Hamilton gostaria. Estamos falando de duas marcas grandiosas. Lembra um vídeo que fizemos recentemente em que criticavam o Hamilton falando que ele é uma marca, enquanto o Verstappen é um piloto, tal, raiz? Pois é, o Hamilton é uma marca mesmo. Além de ser um piloto excepcional, é uma marca gigantesca e estar se unindo com a Ferrari é algo fora de série. Então temos Lewis Hamilton na Ferrari, num acordo plurianual, multianual, geralmente esse multianual é de dois anos mais um, seria esse mais um aí a possibilidade do Hamilton escolher, que é o que ele fez com a Mercedes, o da Mercedes era em 2024, e se ele quisesse 25, ele simplesmente não quis o de 2025 e foi pra Ferrari. Mais detalhes vão aparecer em breve, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!